Donato, meu camarada, vamos convidar pra cantar aqui com a gente No nosso palco, com muito carinho, com muita honra, nossos amigos GIMI GENO! Chega pra cá, companheiros! Donato e Eduardo, um na sanfona e o outro cantando apaixonado Vamos tomar um agora? Vamos beber? Mas vamos beber e vamos aprontar, hein? O negócio é isso Eu bebo e você apronta Nós bebe e o Donato apronta Apronta, isso Aí nós bebe, aí nós bebe, até cair no chão Aí nós bebe, aí nós bebe, nós bebe e apronta Aí nós bebe, aí nós bebe, bebe e acha bom Aí nós bebe a noite inteira e fica de cabeça toda Aí nós bebe, aí nós bebe, até cair no chão Aí nós bebe, aí nós bebe, nós bebe e apronta Aí nós bebe, aí nós bebe, bebe e acha bom Aí nós bebe a noite inteira e fica de cabeça toda Ela me deixou, não teve dó de mim Me trocou por outro e eu fiquei assim Na rua onde moro, quem é apelido Lá o povo me chama de touro bandido No jogo do amor eu saí perdendo E pra curar as vagas só com o dinhe e gê Aí nós bebe, aí nós bebe, até cair no chão Aí nós bebe, aí nós bebe e apronta Aí nós bebe, aí nós bebe, bebe e acha bom Aí nós bebe a noite inteira e fica de cabeça toda O que passa agora com aquele amor Eu tô judiando, tudo acabou O pior que ainda ela é minha vizinha A janela dela tá de frente com a minha Quando eu vejo ela toda satisfeita Só bebendo pinga que a coisa se ajeita Aí nós bebe, aí nós bebe até cair no chão Aí nós bebe, aí nós bebe e apronta Aí nós bebe, aí nós bebe e acha bom Aí nós bebe a noite inteira e fica de cabeça toda Aí nós bebe, aí nós bebe até cair no chão Aí nós bebe, aí nós bebe e apronta Aí nós bebe, aí nós bebe e acha bom Aí nós bebe a noite inteira e fica de cabeça toda Valeu, meus amigos de Nigero Valeu, nossos amigos de Nigero Valeu, nossos amigos de Nigero Valeu, mô, nossa, seu moro Até cair no chão Aí nós bebe, aí nós bebe Bebe e afronta Aí nós bebe, aí nós bebe Aí nós bebe a noite inteira e fica de cabeça Uma salva de palmas pra Gini Gino, moçada! Eduardo, obrigado a vocês Sucesso aí